Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e esse é mais um vídeo de resultados, dessa vez pra falar sobre cada um dos resultados da última edição do UFC desse ano de 2020. Eu vou fazer só esse vídeo então, eu vou resumir aqui os resultados, mesmo tendo muitas lutas de brasileiros, porque eu passei muito tempo produzindo um vídeo que sai agora hoje, dia 20 de dezembro, domingo, ao meio-dia. Então fique esperto que eu acho que a maioria vai gostar desse vídeo. Mas enfim, vamos aqui para os resultados, card pré-eliminar, a gente teve o Christos Gyagos vencendo o Carlton Minos por decisão unânime. Na segunda luta, a gente teve o Jim Fleek vencendo o Cody Durden por finalização, ali no primeiro round, com 3 minutos e 18 segundos. Na terceira luta, a gente teve o Tafon Shukui contra o Jamie Pickett. Eu já esqueci como era o sobrenome dele, a pronúncia do Shukui, eu acho que era mais ou menos assim. Mas enfim, o Tafon venceu por decisão unânime, é um cara bem forte, um cara que no começo da luta impressionou, depois vai desgastando um pouco. A gente teve depois a Tayla Santos contra a Gillian Robertson, a brasileira Tayla venceu e venceu muito bem, inclusive meio que no estilo da Gillian Robertson, que é fazer a luta agarrada, enfim, colocar pressão. A brasileira foi muito bem, enfiou a cotovelada ali, conseguiu ser superior em todas as áreas, né? Porque mesmo quando ficou em pé ali, foi pouco, mas também estava melhor. Enfim, Gillian Robertson sofreu ali com o próprio veneno, né? Depois a gente teve o Deron Wynn vencendo o brasileiro Antônio Arroio. O Deron Wynn que é muito menor do que o Antônio Arroio, né? Mesmo assim, não adiantou muita coisa, porque o Deron Wynn é um cara do wrestling, então a diferença de altura, mesmo ele sendo muito menor, não é algo que atrapalhe, pelo contrário, até favorece. O Antônio Arroio não conseguiu defender muito bem, mesmo já tomando queda, ele tentou chutar em determinado momento, aí tomou queda de novo, então, na minha opinião, alguns erros bestas ali que acabam custando caro, né? Depois a gente teve a Penny Kenzade vencendo a Cijara e o Banks, por decisão unânime, e na última luta do card pré-eliminar, a gente teve o Anthony Pettis vencendo o Alex Morono por decisão unânime dos juízes, luta ok também. Esse card pré-eliminar, no geral, eu não achei nada demais, eu achei bem mais ou menos, né? Mas, enfim, uma ou outra luta de destaque, claro, né? Mas, no geral, não teve nada, assim, né, que impressionou muito. Aí a gente entrou no card principal, tivemos o Marcin Tibura vencendo o Greg Hard por nocaute técnico, depois a gente teve o Rob Fonte vencendo o Marlon Moraes, uma luta que me surpreendeu. O Rob Fonte é um cara duro, mas eu imaginei que o Marlon Moraes venceria essa luta, né? Inclusive, ele era um top 5, o Marlon... Eu falo era porque talvez ele saia, quer dizer, não sei, né? Sei lá. Eu não acho que é justo ele sair, mas eu não duvido, né? E o Rob Fonte é um cara que estava muito pra trás no ranking, enfim, acabou vencendo. Então, acontece, né? O Marlon Moraes aí sofreu esse nocaute técnico no primeiro round, estava bem na luta, mas, enfim... É uma pena, né? É uma pena. Realmente é um cara muito bom o Marlon, mas que... Não vou nem falar que não deu muita sorte, porque aí tira o mérito do Rob Fonte, né? Mas, realmente, não foi o dia do Brasileiro, infelizmente. Na próxima luta, a gente teve mais um Brasileiro, mas, dessa vez, com vitória, tivemos o Michel Pereira vencendo o Kales Williams por decisão unânime, triplo 29x28. Meu palpite foi no Michel Pereira, né? Meu palpite foi no Michel Pereira, foi no Marlon, então a do Marlon errei. Do Michel Pereira eu acabei acertando. E o Michel Pereira eu dei o palpite nele porque eu imaginei que ele lutaria sério contra o Kales Williams, que é um cara perigoso, e foi o que o Michel fez, né? Ele lutou ali na estratégia. Tem uma ou outra movimentação, algo ali que você percebe que é mais do estilo dele da zoeira, que não é necessariamente algo que é efetivo, mas, realmente, ele lutou com seriedade. E ele é um cara muito habilidoso. Quando ele ganhou a última luta, eu já falei, elogiei muito. Quando ele perdeu a primeira lá, eu critiquei. Então, é de acordo com a performance. Não é o meu gosto, né? Pelo cara. Ah, eu gosto do cara, não gosto do cara, vou elogiar, vou criticar. Não. Então, na primeira luta, quando ele fez cagada, na minha opinião, eu critiquei. Depois ele foi muito bem, eu elogiei. E agora foi bem de novo. Então, ele é um cara que, como eu já disse várias vezes, fisicamente, é um cara muito forte, é um cara rápido, é um cara que, aparentemente, tem, sim, um condicionamento físico bom, tem uma noção de distância absurda, tem muitas armas na trocação, é um cara que é habilidoso também para aplicar algumas quedas, é habilidoso também ali para buscar algumas finalizações. Então, é um cara completo e que é aquela coisa, ele tem a técnica, né? Ele é completo no lado técnico da coisa e ele também tem, fisicamente, muitas qualidades boas, né? Até a absorção de golpe, ele mostrou que ele tem uma boa absorção, porque ele tomou algumas pancadas ali do Kales, que é um cara que bate pesado. Então, o Michel Pereira, se realmente continuar trilhando esse caminho de ficar ali investindo realmente na carreira, né? Nos treinos, realmente tiver uma equipe boa ali para dar suporte e continuar com a cabeça num lugar, não se deslumbrar, realmente é um cara que pode chegar muito longe, né? Cada vez que ele vem se apresentando dessas performances recentes, eu venho gostando bastante, né? Depois a gente teve o José Aldo, que, na minha opinião, foi uma surpresa positiva, né? Não foi uma surpresa no sentido dele vencer a luta, porque ele venceu o Marlon Vera, né? Por decisão, triplo 29 a 28, né? Só que... Porque o meu papete foi no José Aldo, né? Então, não foi surpresa ele ter vencido, mas foi uma surpresa a performance, porque ele se mostrou um José Aldo diferente. Até o Corner, né? O Dedé Pederneiras foi um cara que agiu diferente hoje. Eu gostei mais dele hoje, né? A mesma coisa que eu falei dos lutadores. Ah, eu critico, eu elogio. Não é por gostar ou não, é simplesmente pegando ali o lado profissional, determinada situação, o que aconteceu, e eu falo se eu concordo ou não. No caso do Dedé, a mesma coisa. Teve luta do Aldo, que, na minha opinião, ele fez besteira, né? Eu falei aqui em uma das lutas que ele, enfim, falou coisa errada ali, que tinha ganhado ou perdido o round, nem lembro a situação direito, mas agora eu tô aqui justamente elogiando, né? Ele foi um cara bem enérgico hoje. Falou palavrão, gritou com o Aldo, deu esporro, orientou cada movimento que ele tinha que fazer na luta, e hoje, pra mim, ele teve realmente essas atitudes, essas ações que foram positivas, na minha opinião. Então, hoje, realmente, ele ajudou em muito o Aldo, ele foi muito importante na luta de hoje. Então, hoje, eu tenho que reconhecer que o Dedé foi muito bem. Então, é isso que eu tô falando. Aliás, eu gosto muito do Dedé, então, quando eu tive que criticar, eu tive que criticar porque é aquela coisa, eu não posso, por gostar do cara, mentir aqui e falar, né? Aquele famoso passar pano, né? Então, elogiei aqui o Dedé, e agora, eu vou elogiar o Aldo, porque o Aldo lutou muito bem. Ele deu alguns chutes baixos ali, que realmente deu aquela lembrança do antigo Aldo. Hoje, ele mostrou mais inteligência, mais calma. Ele ouviu muitas vezes o corner. Os primeiros minutos ali de luta, ele lutou bem demais. Os golpes dele com uma pressão absurda. Parece que o Aldo, sei lá, tá ganhando punch, né? Com o passar do tempo, apertei o botão aqui da mesa e a mesa subiu. Então, ele vem, parece que ganhando pressão nos golpes, ele tá cada vez mais experiente, mais calmo, ouviu o corner. E realmente ali, o Dedé, quando falou de luta agarrada no terceiro round, o Aldo foi lá e realmente obedeceu, né? O Dedé pediu ali no minuto final da luta, mas o Aldo, mesmo assim, teve a oportunidade, acabou derrubando no começo. Mas o Dedé falou, não tem problema, fica aí e tal. Enfim, o Dedé participou muito da luta, como tem o silêncio ali, deu pra ouvir bastante. Então, gostei muito do corner, do Dedé, no caso, e gostei muito do Aldo. O Aldo lutou bem, né? Claro, venceu por decisão o Marlon Vera, que não é o cara dos melhores, mas o Aldo tava numa sequência ruim, né? Então, mesmo tendo lutado bem contra o Marlon Moraes, etc., tava com derrota no cartel. Então, ele precisava vencer e fez ali o seguro. Então, o Aldo deu entrevista, inclusive, falando que a ideia era realmente usar a luta agarrada, começar a mesclar mais, que ele conversou com o Dedé que devia ali dar uma ajustada no jogo. Então, eu fiquei feliz, porque eu sei que o Aldo tem capacidade de entregar muito mais do que ele tava entregando nas últimas lutas. Então, o Aldo realmente mudando e ajustando o jogo é o que, na minha opinião, vai fazer com que ele retome o caminho das vitórias e seja realmente um cara perigoso pros caras do topo. Então, o Aldo, na minha opinião, de novo, só precisava desse ajuste, né? Voltar a chutar ali com vontade, mesclar mais, virar mais um lutador de MMA que, no fim, foi o que ele fez. Então, eu gostei demais. Eu acho que foi a performance dos brasileiros aí que eu mais gostei foi a do Aldo, apesar de não ter vencido tão claramente quanto o Michel Pereira, por exemplo, mas a performance do Aldo em contraste com as outras foi o que eu mais gostei, que mais me chamou a atenção. E na luta principal tivemos o Stephen Thompson contra o Geoff Neal. O Stephen Thompson venceu, também foi o meu palpite, né? Eu achava que ele venceria justamente pela técnica na trocação. O Stephen Thompson, pra mim, é difícil, né? Porque é meio que subjetivo e eu não sou um profundo conhecedor. Mas, na minha visão, o Stephen Thompson é um dos melhores trocadores do UFC se não for o melhor. O cara é espetacular na trocação e por isso que o meu palpite foi pra ele. Ele é espetacular na trocação? Não só nos socos, nos chutes, não, em determinado soco, em determinado chute. Não, ele é espetacular no geral. O cara é bom com o cotovelo, é bom nos chutes, é bom com os socos, é bom com os chutes, é bom com as joelhadas. Os cotovelos é mais difícil de ver ele usando, mas ele tem uma movimentação espetacular, um controle de distância espetacular, um volume de golpe, um timing pra bater. Então, realmente, o Thompson é um cara que é sensacional na trocação. Tem algumas coisas que eu percebo ali que eu acho que é perigoso, né? Porque a base do Karate é uma base mais baixa e tal, beleza, até aí eu não vejo problema porque ele controla na distância e mesmo quando ele recebe golpe na cabeça, ele defende, ele sobe os braços e se defende. Até aí não tem problema. Mas o que eu percebo ali que é meio, às vezes, perigoso é quando ele chega na grade, o cara encurta e aí ele com a guarda baixa, mesmo na curta distância e tentando golpear. Então, às vezes, ele, como recebeu nessa luta, recebe alguns golpes no rosto ali. Então, esses momentos de trocação franca quando ele tá na grade, dá aquela sensação de que ele não tem muita defesa. Então, se o cara conseguir soltar um golpe preciso, ele toma. Como ele tomou nessa luta, mais conseguiu absorver. Mas, assim, tirando esse ponto, o resto, ele realmente dominou, né? Ele realmente ditou o ritmo da luta. O Guia Afnil é um cara bom, é um cara com golpes pesados, e conectou bons golpes, como eu acabei de falar. Mas, realmente, a qualidade do Stephen Thompson é absurda, né? Foi um triplo 50-45, ele venceu 5 rounds e, realmente, é um cara que, na minha opinião, se conseguir ali, fazendo finos ajustes no jogo, conseguir realmente ter uma defesa de queda eficiente o suficiente pra conseguir, quando pegar os caras chatos, manter a luta em pé, é um cara que pode, sim, se tornar campeão, né? Então, o Thompson é um cara fora de série e, também, tem um detalhe, ele machucou ali a perna, acho que tornozelo, joelho, ele já tava todo quebrado ali, mas, mesmo assim, não parou de se movimentar, não parou de chutar. É um cara que eu admiro muito. É um cara de muita qualidade, é um cara muito gente boa, então, eu gosto dele ali, quando eu assisto os vídeos dele no YouTube, como pessoa, parece ser um cara bem gente fina, um cara gentil, respeita os adversários e é um cara também muito habilidoso na luta. Então, realmente, é um cara aí que eu sou bastante fã. Então, é isso, né? Esse foi o último evento aí do ano, é um evento que não me surpreendeu muito, nem positivamente, nem negativamente, minha expectativa já não era muito alta e as lutas, no geral, também não foram nada de muito ruim, nem nada de excelente. Então, ficou ali na média, tivemos boas lutas, claro, como a do Thompson, que pra mim foi espetacular, a do Aldo, que também foi muito boa, a luta do Marlon, foi curta, mas também foi legal. Enfim, tivemos boas performances no geral, a Tyler lutou muito bem, mas não teve, tirando ali uma ou outra luta, não teve aquela super luta. Eu acho que realmente a luta mais interessante acabou sendo ali a do Stephen Thompson, talvez, mas que foi fora de série comparando com o resto, mas no geral um evento ok ali, nota 7, eu ia falar nota 6, mas acho que 7 tá bom. Então, fechamos o ano de 2020, mas eu quero saber a sua opinião. comenta aqui embaixo o que você achou da vitória do Aldo, da derrota do Marlon, da vitória da Tyler, da vitória do Michel Pereira, da vitória do Stephen Thompson, comenta aqui a sua opinião, não esquece de se inscrever e ativar o sininho e eu vejo vocês na próxima, é nóis, valeu, falou! Música 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 Música